Mestri do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 1 aqui no canal galera Dessa vez voltando com a nossa série aqui Arregaçando com os Dogs gurizada, segundo episódio aí No último episódio eu perguntei o nome pra vocês, mas acho que Arregaçando com os Dogs é um nome da hora pra gente deixar aqui na série Que funciona basicamente a gente jogar uma partida aqui, pegar o Dogs e arregaçar o orifício dos caras né moleque doido Semana passada aí, eu não sei quando que saiu o vídeo, eu joguei com essa classe de Galil, hoje a gente vai jogar aqui de AUG beleza galera Vamos jogar com essa classe aqui, deixa eu só dar uma olhada se tem algum perk aqui que vale a pena usar É, não tem nenhum que vale a pena usar aqui, então vou ficar com o Racker mesmo né moleque Que eu já estou aí com o Racker Pro Então vambora galera, vou dar aquele cortezinho, vou procurar a partida e quando eu achar eu volto Deixa eu só ver se eu tô com meus streaks aqui, beleza Dá até pra gente meter aqui ó, vou meter aqui um Chopper Gunner Então vamo lá galera, vou dar o corte, vou procurar a partida e já volto Aguardem, aí Voltamos aqui gurizada no mapa Ranoi Team Deathmatch Vamo ver o que a gente consegue arrumar aqui gurizada Vamo tentar arregaçar os caras aqui O negócio hoje é que eu quero tentar pegar um Double Dogs velho Só que o problema desse jogo aqui é que se tu pega um streak, tu tem que morrer pra poder pegar outro Então eu tenho que me matar caso eu pegue mano Mas vamo ver aí, se a gente se sair muito bem e pegar logo no começo, talvez eu me mate né cara Pra nós pegar aí e realmente arregaçar os caras moleque Deixa eu mutar todo mundo Deixa eu mutar outro time também Vambora velho, vambora 4 barra mano, que bom Nem no Black Ops 2 as vezes fica 4 barra e aqui é sucessagem hein moleque Já vamo vir por aqui ó Sempre tem uns caras por aqui, ó o cara aqui ó O cara não me viu Eu ia soltar a Claymore, quase que eu acabo morrendo Ó o cara lá Não matei velho Meu Deus, eu não matei o cara moleque Ó deu 80 de assist Vambora velho Nosso time tá ganhando aqui Ó o cara lá Beleza Ah, tomei a facada Puta que o pariu Vambora mano O bom desse jogo aqui com o EV é 2 kills né cara Então tu pega o EV aqui toda hora E ajuda muito velho Tocar esse bagulhete lá Mata velho Boa garoto Vou soltar o outro EV aqui já Já vamo tentar pegar o cara pelas costas aqui ó Cadê ele? Tá camperando aqui o vagabundo Olha Cotoco Solta aqui Vambora mano Vambora que a gente já vai pegar e vai ser agora velho Já tamo 4 aí Eu não sei, nem me lembro quantas kills são Cadê os caras? O cara passou correndo lá Vamos ver se ele vai vir por aqui ó Campera não cara Campera não Tem um cara aqui embaixo de mim Ó o cara lá agulizado Ó o cara lá agulizado Ele não morreu velho Meu Deus Ele vai subir aqui Vem cara vem Olha ele tá me varando velho Ele vai me matar Puta que o pariu mano O cara tava me varando lá mano Caralho até agora não peguei nada velho 7 barra 2 Meu time tá regando aí ó Vamo lá Vou pegar e vai ser agora mano Não comecei arregaçando aqui Vou tocar essa granada ali ó Cadê os caras velho? Os caras tão camperando hard aqui também Um car package aqui Olha Cotoco Solta O que tem aqui Não vou nem tentar pegar Ó tem um cara botou a Claymore aqui em cima Já morreu Os caras também do time vazaram Morre garoto Nossa que eu matei esse cara mano Vamo velho Essa era pra eu ter morrido o cara Espera o EV atualizar O cara vai vir aqui ó Vem cara vem Beleza Vamo soltar Ó o cara aqui moleque Tem dois Não sei como que eu matei velho Ia tô botar a Claymore aqui Vamo vir pra cá agora Tá quase mano Tá quase 14 barra 2 Eu acabei morrendo duas vezes Mas a gente vai pegar esses streaks mano O cara morreu aqui ó Vem cara pode vir Pode vir Pode vir Não vai vir o outro Por aqui Não veio O cara já soltou o helicóptero Vamo avançar o respawn aqui Eu quero o EV mano Ó o cara aqui Beleza peguei o meu Olha o cara aqui Meu Deus Faltou um kill gurizada Um kill pra gente arregaçar com os dogs moleque Soltaram o EV pra nós Ó o cara lá Vai ser aquele lá mesmo Boa Já pegamos os dogs aqui Eu não vou nem me matar Vamo tentar morrer pouco Vem Beleza O cara passou correndo lá Matei Ele tá vindo aqui Beleza Eu vou soltar meu chopper daqui a pouco Ai meu Deus Morri o cara camperando lá Moleque Vambora velho Ó o dogs Ó o dogs Ó o dogs Tá matando meu dogs Filho da mãe Cadê o cara Mestre Olha Matei Não campera não Desgraça Vambora Vamo arregaçar agora aqui Com o chopper gunner Não dá pra me soltar ele ainda Ele tá aqui ó O dogs matou o cara Matou Os caras arregaram moleque Arregaçamos os caras Que os caras arregaram hein E o dogs Tá matando velho Pena que os caras correram da sala já Eles começaram a fazer meu time arregar e depois eles arregaram 26 barra 3 mano Tamo indo bem Rolling Thunder O cara soltou ali Nem sabia que tinha Rolling Thunder nesse jogo O cara aqui O cara aqui Foi vir pra galera Vamo tentar pegar outro O cara lá ó Não matei Já tá entrando Já entrou uns caras novos Vamo pegar eles por aqui ó Filha da mãe Olha Esse cara campera Nesse jogo pra caramba Hein velho Eu queria soltar o meu chopper Mas eu não quero soltar ele ainda Porque Porque Esse mapa aqui tem muita casinha Não sei se vai matar muito Olha Olha Que botou Vambora Vamo tentar pegar outro dogs já Que eu já morri Meu Deus As armas nesse jogo tem muito recorre mano Eu vou morrer Puta que pariu Eu vou soltar o chopper Agora foda-se Vambora moleque Vamo terminar bem aqui ó Já matei 28 mano Vai cara Demora pra caramba Agora é chopper Tô dando umas travadas Místicas aqui Levei um Levei mais outro Chopper gunner Nesse jogo é muito bom né Vem cá filha da mãe Tá dentro da casa Gurizada Olha o cara lá Beleza Dentro da casa Acho que não mata Olha o cara lá Tá subindo lá Viado Só que o chopper gunner É muito lento Tipo é mexer No analógico Aqui Olha o cara lá Olha o camper Olha aqui Boa garoto Vambora O cara não tá aparecendo Shopper Tô dentro da casinha Sai Sai e morre Vambora mano Tamo arregaçando total Aqui velho E galera Deixa aquele like mano No primeiro episódio Vocês deixaram muito like Teve 400 likes Se eu não me engano Então vamos representar No segundo episódio E deixar aquele like também A gente arregaçou os caras 35 barra 4 aqui Vamos terminar com a gameplay Com chave de ouro Aqui agora Vamos pegar aqueles carinha Que tão campeão Nessa casinha aqui E eles vão morrer Na granada Na sabedoria Sabedoria do tio mestre Não matei Vai ver os caras Já até morreram Opa Olha Olha que cotoco moleque Caralho velho Vamos tentar matar Ah não vai dar pra matar 40 Queria matar 40 Mas não vai dar Vamos tentar pegar a final Então A final é nossa O cara campeando aqui Vamos matar ele na final Na faca Na faca Na bundinha moleque Toma na bundinha Só pra deixar de ser camper 37 barra 4 Então galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse cara Que tomou na bundinha Camperando aí Like a voz Beleza Então vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Obrigado.